J.R. Shaw Kingston Your way to beautiful girl That's why it'll never work You'll have me suicidal Suicidal When you say it's over But that Fala meu mano Max Tranquilão? Esse é brabo Ae, tem meus peitos Meu mano Max é foda Agora é vela, cara Agora é vela Ae, papo reto Pra não falar que depois não avizou O único DJ Felipe que eu conheço É o Felipe Único As cavala do Doze do Singa Calvo o Gandhi é a melhor Pogotó, 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 Pogotó Vem lourinha, moreninha, pretinha Senta sem dó Pogotó, 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 Pogotó Vem lourinha, moreninha, pretinha Pogotó, Pogotó Pogotó, Pogotó Pogotó, Pogotó Ela faz questão de fazer Do jeito que nós gosta Ela faz questão de fazer Do jeito que nós gosta Ela senta e arrebenta A cabeça da piroca Ela senta e arrebenta A cabeça da piroca Ela senta e arrebenta A cabeça da piroca A kepta é e arrebenta A Press perna A press perna e fecha a perna Novinha, tu não pode parar A press perna e fecha a perna Após perna e fecha a perna Após perna e fecha a perna Após perna e fecha a perna Os caras do movimento, tá ligado? É o dono da rua, tá ligado? Fala, meu mano, Max, você tranquilão? Esse é brabo Aê, tem meu respeito Meu mano, Max, é foda Agora é vela, cara, agora é vela Só na galipeia que a mulher vai Papo reto pra não falar que depois nós não avisou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano As cavala do Doze, do Singa, Calvogando é a melhor Pogotó, 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 Pogotó Vem lourinha, moreninha, pretinha, senta, senta Pogotó, 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 Pogotó Vem lourinha, moreninha, pretinha, senta, senta Ué, na hora, ela pede linguadinha na sereca Beno, Max, se porta, vai novinho, bi, supeva Beno, Max, se porta, vai novinho, bi, supeva Beno, Max, se porta, vai novinho, bi, supeva Senta com a buceta, vai novinho, chegando pra com a mulher Senta com a buceta, vai novinho, chegando pra com a mulher Ela faz questão de fazer do jeito que nós gosta Ela faz questão de fazer do jeito que nós gosta Ela senta e arrebenta a cabeça da piroca Ela senta e arrebenta Senta, caralho, senta, senta Ela senta e arrebenta a cabeça da piroca Ela senta e arrebenta a cabeça da piroca Apresia perna e fecha a perna Novinha, tu não pode parar Apresia perna e fecha a perna Novinha, tu não pode parar Apresia perna e fecha a perna Apresia perna e fecha a perna Ae, funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito